Partindo da teoria do valor de Smith, podemos apresentar uma formulação matemática para a sua teoria do livre comércio. Vamos considerar apenas dois produtos, tecido e vinho, e dois países, Inglaterra e Portugal. O custo de cada produto será apresentado de acordo com a teoria de Smith, ou seja, em termos de horas de trabalho utilizadas para produzi-lo. Ou seja, a soma das horas de trabalho utilizadas na produção do produto, mais as horas de trabalho que se gastou nas matérias-primas e na parte das máquinas e equipamentos desgastados nessa produção. Vejamos a tabela 2.1. Perceba que Portugal gasta menos horas de trabalho na produção de uma unidade de vinho, no caso 100 horas, enquanto a Inglaterra gasta 110 horas. Porém, a Inglaterra gasta menos que Portugal na produção de tecido, também 100 contra 110. Vamos supor que não exista comércio entre os dois, e que cada país produza para o consumo uma unidade de cada produto. Com isso, cada país gastaria 210 horas de trabalho para produzir uma unidade de cada para si. Vamos supor agora que haja livre comércio entre os dois países, e que cada um deles se especialize naquilo que faz com mais eficiência, ou seja, com menor custo. Sendo que cada país continua a consumir apenas uma unidade de cada produto, Portugal se especializaria na produção de vinho, e com isso abdicaria da produção de tecido, e produziria duas unidades de vinho, uma para si próprio e outra para trocar por uma unidade de tecido com a Inglaterra. Já a Inglaterra se especializaria na produção de tecido, abdicando da produção de vinho, e produziria duas unidades de tecido, uma para si e a outra para trocar por uma unidade de vinho com Portugal. Com isso, Portugal gastaria 200 horas de trabalho, produzindo duas unidades de vinho, e a Inglaterra também gastaria 200 horas de trabalho, produzindo duas unidades de tecido. Perceba, ambos os países, consumindo a mesma quantidade que antes e trocando entre si, conseguiriam produzir economizando 10 horas de trabalho cada, tempo que poderia ser utilizado para aumentar a produção de cada bem. Essa é a teoria das vantagens absolutas de Adam Smith, que compara as diferenças absolutas de custo dos produtos entre os países. Lembrando que esse vídeo é um trecho de uma das nossas aulas do curso de Introdução à Economia Internacional, disponível na Udemy pelo menor preço da plataforma, pois buscamos democratizar esse conhecimento o máximo possível. Caso tenham interesse, vou deixar o link do curso na descrição ou no primeiro comentário fixado. O curso também está disponível para os membros apoiadores do canal no YouTube. Ficamos por aqui e até a próxima!